e hoje eu vou fazer uma receita do bolo de leite de coco agora eu vou deixar as clarinete eu vou colocar sete ovos agora eu vou bater em clarinete gente, eu já bati as clarinete e vou bater depois de acrescentada a gira eu vou colocar o açúcar e a manteiga para bater aqui acrescentei três xícaras de açúcar de manteiga 4 colheres de manteiga e vou bater para formar um creme você vai colocar 5 xícaras de farinha de trigo lembrando que eu estou fazendo receita para duas massas se for para uma massa você só põe 3 você tem que falar também e eu vou acrescentar 3 xícaras de leite eu posso botar tia? eu posso botar tia? eu tenho uma ajudante especial hoje, o nome dela é Rafaela e ela vai colocar o leite e virar o leite para mim pode virar? pronto agora eu vou colocar o restante, beleza? eu já posso botar também? tem uma outra ajudante também aqui, o nome dela é Heloísa e ela vai virar também e agora eu vou acrescentar uma garrafinha de leite de coco e vamos bater na massa gente, eu vou colocar uma filé de fermento, tá? fermento da sua preferência, fermento para bolo, tá? e vou finalizar o bolo coloquei na forno, o bolo está sendo assado a... vou colocar no forno a 180 graus 30 a 45 minutos vou fazer a cobertura de leite ninho então eu coloquei uma lata de leite condensado, uma colher de manteiga ou margarina, sua preferência e coloquei 5 colheres de leite em pó vou mexer, vou colocar no fogo até desgrudar na panela depois disso eu vou acrescentar depois que eu desliguei meu fogo eu vou acrescentar uma caixinha de creme de leite aí quando o bolo estiver pronto, você é só despejar em cima e depois de alguns minutos esse é o ponto, ó, ele está desgrudando do fundo, tá? então esse é o ponto, você já pode desligar aí quando você desligar, você acrescenta um creme de leite e mexe, deixa esfriar e depois põe em cima do bolo, tá bom? gente, o bolo já está pronto já e agora eu vou colocar a cobertura eu vou colocar a cobertura eu vou colocar a cobertura e aí e aí e aí e aí Vamos lá. Vamos lá.